Fala aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E seguinte galera, hoje eu vou trazer um vídeo muito legal, cara De um jogo que eu tô viciado, mano É o jogo assim de Battle Royale mais viciante que você vai jogar nessa quarentena Cara, o nome do jogo é Zuba Tipo de zoológico, só que tem um bar no final, eu não sei porquê Mas é Zuba É um Battle Royale com os bichinhos muito fofinhos, cara Tem esse canguruzinho que eu acabei de pegar com o filhote dele Tem a raposinha, tem o macaco É um monte de bichinho fofo, mas que de fofo não tem nada Porque eles pegam um monte de armas, bombas, revólveres, flechas E saem destruindo todo mundo no zoológico Você pode destruir tanto os guardas que tem pelo zoológico Quando você pode também destruir os outros pessoalmente que tá ali Vence quem fica vivo por último E é esse o nosso objetivo, ficar vivo aí no zoológico Lembrando que também, se o jogo ficar muito longo O zoológico vai ali pegando fogo, fechando o circo, pegando fogo Até que todo mundo se junte, bum, se mate Galera, o jogo é muito legal Ele é super leve, ele é de graça pra Android ou iOS Então dá pra todo mundo baixar Eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse fazer uma live jogando junto esse jogo Eu tô no comecinho, então se você começar agora, dá tempo de jogar junto comigo Belezinha? Então é isso galera Vou aqui abrir umas caixas que eu ganhei antes de mostrar pra vocês Opa, essa eu não consigo Eu tenho só 4 diamantes por enquanto, então eu não consigo abrir nenhuma caixa, tá? Mas é muito fácil ganhar diamante e ganhar dinheiro no jogo, tá? É muito fácil, você vai sempre coletando E cara, o que mais me chama atenção, o que eu mais curti nesse jogo Tira minha câmera aqui um pouquinho pro lado, aí O que mais curti é que as batalhas, assim, o jogo, ele é bem rapidinho Então cara, ele é super legal e super viciante Tipo, mano, olha, tem até um amigo aqui, ó, JBC Coutinho Tá, não tem não, achei que tinha Ah não, tem sim aqui, tá? Pra me convidar ele pra jogar junto comigo Errou a convidar amigo, enfim Mas galera, eu vou deixar na descrição o meu nick Pra se você baixar esse jogo, você conseguir jogar online comigo A gente vai fazer lives aqui, jogando esse jogo Cara, vamos viciar, vamos aqui entrar em batalha Desbloquear baú? Ah, você esqueceu de desbloquear um baú? Vamos desbloquear Mas eu não tenho como desbloquear, eu tô sem diamantes Pedir ajuda? Não Tá, só vamos pra batalha Vocês vão ver que é muito legal, galera Mano, eu vi esse jogo no Facebook E eu falei, eu preciso trazer isso pros inscritos Eu preciso mostrar pra galera isso Ó lá, começamos, vamos aqui pegar uma arma já de primeira Cada personagem pode escolher até, pode pegar até três armas, tá? Ó, já veio uma aqui em mim Eu só queria que ele não me matasse agora Aê moleque Tá? Vamos, vamos que a gente vai matar Cara, aí tem itens, tem itens, tem skin Pra galera que gosta de skin, tem skin nesse jogo Então você pode trocar a roupa dos seus personagens Você pode comprar itens Cara, é uma infinidade de coisas que tem pra fazer Olha ali uma lança Então ó, o nosso canguruzinho Ele consegue pegar uma espingarda Consegue pegar bomba E consegue pegar essa lança também E esse pulinho que ele dá pra acelerar Também dá dano Então, é... Opa, deixa eu correr antes que eu... Ah, morri Morri, galera Mas vocês veem como que o jogo é, cara Parece muito fácil Parece muito simples Mas não é Se você não ficar esperto Você morre, cara Vamos de outro Eu vou trocar aqui Vou pegar a raposinha pra vocês verem O legal do canguru É que ele tem esse filhinho aí, né Essa canguruzinha Ela tem esse filhinho Que sai pegando itens pra você Então sempre que tem um item melhor Do que o que você já coletou É... Ele traz um item novo pra você Deixa eu fechar aqui Personagens No momento eu tenho quatro Eu tenho este aqui Que é o Larry É um camaleão que eu não curti muito Tem a Molly Que é o canguru O Bruce Que é um macacão forte E tem o Nyx Que é uma raposinha muito legal E é com ela que eu vou jogar, cara Vamos aqui com a raposinha Nyx, cara Mano, o jogo é muito da hora Eu espero muito que vocês baixem Quem baixar Comenta aqui Deixa aqui nos comentários Que baixou Pra gente se adicionar no jogo Cara Vamos jogar muito isso daqui juntos Você fica escondidinho aqui Porque tem uma raposinha ali Que já vai... Ah Deve ser iniciante Se bem que tem uma bomba aqui Melhor, né Pronto Pegamos aqui Deve dar mais dano Opa Já vamos pegar aqui um item Isso Pegar aqui a nossa arma também Aê Pronto Temos... Opa, moleque Pegamos aqui uma arma Cara, você tem esses itens aqui Que é... Esses verdinhos Que você se transforma num baú Tipo um baú, sabe? Oh, meu Deus Eu vou morrer Tchau Aê, moleque Não Que eu já tenho uma arma melhor Cara, eu tô muito forte agora, hein E vocês viram que se a galera Tentar correr É... Tem... Pega fogo No negócio Então, tipo Não tem muito pra onde correr, né Opa Não vai... Não vai... Não vai escapar não, mano Queria muito essa girafinha, mano Ela é boa Aê, consegui Deixa eu pegar aquele item ali rapidão Aí, agora eu corro aqui Uso aqui Beleza Prontinho Ufa Escapei, hein E o campo é grande, galera Não se enganem Por ser fofinho, não Ele lembra Brown Stars, sabe? Só que Ele... Eu achei, tipo Ele um pouco mais divertido Que Brown Stars Brown Stars Brown Stars bem legal também Mas eu não me dou muito bem Eu acho que eu sou Pior em Brown Stars Vamos entrar aqui nessa casa Ver se tem alguém pra gente enfrentar Opa Alguém tacou Alguma coisa aqui Tchau Tá, não dá pra pegar isso E o fogo tá vindo, né Vamos... Opa Tem mais alguém ali Tá, moleque Vamos que a treta vai ser feia Ah, venci, mano Uh Tá achando o quê? Que é fácil, mano? Não é brincadeira isso aqui, não Vem Nossa, me deitou, mano O cara me deitou muito Mano Tava com... Mano Sério? Eu não acredito, mano Que o cara me deitou assim Tá, tem dois no jogo ainda, né? Ah, não Agora eu quero ver, mano Quem vai ganhar Olha o cara pegando todos os meus itens Que infeliz, mano Que... Que... Ganhando ali Nossa O cara já chegou Metendo a metralhadora, cara Tá, agora eu quero ver quem vai ganhar, galera Quem vocês acham que vai ganhar? Eu acho que o búfalo ganha do camaleão, hein Ou não O búfalo tá meio perdidão também, né? Nossa, acho que é difícil de controlar esse búfalo Nossa, mano Ah Pedro velho ganhou Oh, búfalo zambam Mais uma, cara Falei que o jogo é viciante, cara Tô viciadão, mano Espero muito jogar com vocês Mano, pensa a gente fazer uma live Jogando esse jogo Vai ser muito legal Montar um clã Pensa, vamos jogar de novo Ah, devia ter jogado com o macaco, né? Poxa, eu não mostrei o macaco pra vocês Tá, sei que acabar isso Então eu jogo mais uma Mostrando com o macaco Sai de mim Que eu não tenho nada pra te atacar ainda Aê Ah, deixa eu deitar ele Que esses policiaizinhos Eles dão itens pra gente, sabe? Só não posso deixar esse macaco me pegar, né? Nossa, mano Foi só uma Só uma do macaco me deitou Tá, vamos lá trocar Acho que ele deve estar em nível mais forte, cara Não é possível Um ataque só já me deitou assim, desse jeito? Ô, eu não sou tão ruim assim Peraí Vamos trocar Vamos pegar aqui o Bruce Ah Tem alguém aqui pedindo Não, não tá pedindo pra jogar, né? Ah, e se você quiser gemas Tem aqui a opção aqui em cima Depois de abrir Gema grátis Do lado da engrenagem Você assiste um videozinho E ganha uma gema Cara, o jogo é total gratuito, mano Esse jogo não é patrocinado Adoraria que fosse patrocinado Mas não é Mas é que eu tô muito oficiado Eu queria jogar com vocês Então Baixem o jogo, galera Todo mundo baixando De graça Na Play Store E na Apple Store, tá? Pô Eu acho que eu vou começar a trazer um Trazer vídeos Com esses joguinhos do Facebook Sabe? Joguinhos que aparecem pelo Facebook Pra gente fazer Jogar durante a quarentena, mano Nossa, ele é forte pra caramba, ó Não, não dá pra pular, mano Porque tem tempo Sai de mim, moleque Que chato Me deixa Ah, agora eu peguei minha lança Beleza Tem uma lança também agora Vem Cadê você, ô Molequinho irritante Tá aqui, né? Eu vou deixar ele chegar, galera Sem nem imaginar que eu tô aqui Uhul Aqui Aguenta agora Agora eu tô fortão, mano Peguei tudo ali dele Cara, e o legal é isso Você derrotar o outro E sair levando o que que ele tem Entendeu? Cadê a raposinha que tava aqui? Raposinha chata, mano Mano, não ganhei nenhum em primeiro aqui Pra mostrar pra vocês Ah, tem essas barreirinhas Tipo Fortnite Manja Vamos que eu vou pegar Vai, 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 vai Tá, não dá pra pegar não, galera Deixa ele lá quieto Na dele Vamos ficar mais escondidinho Pra gente ser um dos últimos aí Aê, pinguim Uma bomba aqui de Olha, o camaleão Puxou o negócio, hein Camaleão infeliz Opa, uma HPzinha aqui Pra gente Que a gente tá sem Ah, eu não pego flecha, né? Ixi, eu preciso voar pra cá, mano Não preciso voar não Preciso correr, né? Uma flecha de ouro? Uma lança de ouro, é isso? É, mano Uma lança de ouro aqui Uhul Vai morrer, cara Só tem nós dois aqui Não, tem mais gente ali, mano Eu não quero morrer Mano, o ruim de jogar com o macaco É que assim, jogar com qualquer um outro É muito rápido Aí jogar com o macaco Ele é mais pesado Então você meio que Leva ali mais dano, entendeu? Até você chegar no outro A rapozinha Ela é muito ágil, cara Ganhou, mano Total de morte Sete mortes, cara Jogou muito bem, mano Jogou muito bem a rapozinha Galera, esse jogo, então É o jogo que eu venho recomendar Pra vocês hoje Zumba, mano O melhor jogo De Battle Royale Que você vai jogar Nessa quarentena Baixa o jogo Me adiciona E vamos fazer uma live Vamos marcar uma live Pra gente jogar Todo mundo junto Esse jogo, belezinha? Galera, então é isso Se você curtiu, deixa um like Se você não curtiu, deixa um dislike Se você é novo no canal Se inscreve, mano Vem fazer parte aqui do nosso time, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até a próxima live Eu sou o Landoria Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho